...arma para a cabeça da vítima. Mas a insistência do entregador em dialogar com o criminoso dá certo. O assaltante desiste de roubar o celular e ainda ganha um abraço da vítima antes de ir embora. Depois de escapar ileso da tentativa de assalto, o homem continuou caminhando até o trabalho. Ele nem chegou a procurar a polícia. Decidiu que não faria a boletim de ocorrência. Mas afinal, o que será que o homem disse para convencer o criminoso a desistir de assaltá-lo? Isso ele contou numa mensagem aos colegas. Pois, aí o cara chegou lá assaltando, né? Ele falou, passa essa porra desse celular aí. Aí eu falei, não, vai, faz isso não, tô sofrendo pra caralho. Sou vascaíno, velho. Esse ano tá difícil pra porra. Aí ele foi e falou assim, puta que pariu, caralho. Tu é vascaíno? Que que é isso, bicho? Esse ano aí vocês tão fodido pra caralho. Que isso? Aí ele ficou com dó, né, velho? Falou, porra, vai sofrer duas vezes roubando o celular e sendo vascaíno? Aí não dá, né? Aí ele ficou com dó e foi embora, né? Me deixou lá. E aí